Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda Que palavra por palavra é isso aqui uma pessoa se entregando Coração na boca, peito aberto, vou sangrando São as lutas dessa nossa vida que eu estou cantando Quando eu abri a minha garganta, essa força tanta Tudo que você ouvir esteja certa, estarei vivendo Veja o brilho dos meus olhos e o tremor nas minhas mãos E o meu corpo tão suado, transportando toda raça e emoção E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar E se eu chorar e o sol molhar o meu sorriso Não se espante, cante, que o teu canto é minha força pra cantar Quando eu soltar a minha voz, por favor, entenda É apenas o meu jeito de viver, o que é amar Meu nome é Rafael Reis, tenho 28 anos Sou da cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo Não é a primeira vez que eu tento participar do The Voice Desde a primeira edição, venho enviando vídeos E não tive a oportunidade ainda de participar desta seleção Então gostaria muito de poder mostrar o meu talento pro Brasil Comecei cantando aos 4 anos de idade 4 anos de idade na igreja, no coral infantil E continuo até hoje Porque o que eu amo fazer é cantar É o que eu mais amo Sou formado em jornalismo, mas não atuo na área Então no momento estou desempregado E acabo trabalhando como promotor de eventos Me vestindo de bonecos, trabalhando em festas infantis Ações promocionais, entregando panfletos em barzinhos Em sinais da grande vitória também A pessoa que mais me incentivou na música não está mais aqui Na terra, mas está espiritualmente Que foi a minha avó, a Dona Adelina Que pagou a loja de canto Que sempre me levava de um lugar pra outro Pra mim poder cantar e tudo mais E hoje, canto em alguns barzinhos Como participação especial Não tenho lugar fixo Mas sempre me convidam pra cantar em casamentos Barzinhos, formaturas Em algumas festas assim, em geral E eu amo demais Porque eu amo cantar Eu amo ver o brilho das pessoas Assim, nos olhos Eu amo ver as pessoas dançando Curtindo o meu som Porque eu amo levar a alegria E o amor às pessoas Participei do programa Ídolos 2008 e 2009 Mas não consegui ir muito à frente Apenas participei das seleções Tá? Participei este ano do programa Canta Comigo Também da TV Record E, infelizmente, não consegui agradar a todos os jurados Mas nem por isso desisti Porque eu quero tentar cantar no The Voice Eu quero poder mostrar o meu talento aí Porque a visibilidade da Globo É assim, sensacional É expandida pro mundo inteiro Então, por favor Me deem essa oportunidade E, infelizmente, não consegui E, infelizmente, não consegui E, infelizmente, não consegui